A partir do próximo sábado, dia 31, a Tubim Agropecuária passa a atender em um novo endereço aqui na cidade de Xancherê, na rua Fidêncio de Sousa Mello, atrás do supermercado Badote, bem no centro da cidade de Xancherê. E aí você deve estar curioso para saber como ficou esse novo espaço. Quem passou aqui pela frente da nova loja viu que está tudo fechado, não conseguiu observar muita coisa não. Mas nós vamos antecipar para você como está ficando. Vamos lá! O que a gente aproveitou a vida toda, a empresa está fazendo 16 anos. Um sonho que eu sempre tive é ter uma loja assim completa. Quando o cliente vem, ele encontra o que ele precisa para a dona de casa, o pessoal do interior da cidade, eles chegam, o que precisar tem. A Tubim Agropecuária conta com uma linha completa de medicamentos, rações para o seu animal de estimação, linha de calçados e selaria, máquinas e equipamentos, ferramentas e agora tem uma novidade, com muitas opções para caça e pesca. Em breve, com armas e munição. Então aproveite para conhecer neste sábado, dia 31, a partir das 8 horas da manhã, a nova Tubim Agropecuária. É um dia para o pessoal vir conhecer nosso espaço, conhecer o que a gente tem. Aí nós vamos deixar as negociações para fazer na próxima semana. Esse sábado é um sábado festivo mesmo, comemoração. Tchau!